A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beleza? Cantele de așteptăm. Așteptăm. E mai așteptăm. E mai așteptăm. E mai așteptăm. Beleza? Așteptăm. 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 Então, vou fechar uma janelinha aí para cima e apreciar as fitinhas. A entrada do carro é somente na hora, as fitinhas é cobrindo, beleza? Antecipado 10 e na hora vai ser 15. Então, nos adesivos eu estou fazendo assim. Eu fiz a arte, estou enviando para o pessoal. Quem fizer o adesivo, pegue e faça.